Acaba que não dá a assistência que deveria, e quem paga o preço é a sociedade de Vitória Branca, que, digamos assim, não é a sociedade indígena, e tem essa questão da Venezuela, que também é um exemplo do que o governo transformou a sociedade, os moradores, em praticamente miseráveis. Então nós estamos aí num momento crucial, que eu queria que o senhor falasse, o senhor como gestor, e como é que o senhor vê toda essa questão política? Olha, uma questão política para nós aqui é assim, é complicado porque a nossa dependência do governo federal é muito grande. Sim. De todas as situações, município não tem a questão jurídica para deixar que nós vamos, como gestor, faça as políticas públicas como devem, aí separa em tudo que nós conversamos. A situação da Venezuela é preocupante, a gente tinha uma esperança de dar uma melhorada quando a reabertura da fronteira, mas não ocorreu, é como você falou, a gente tem sentido o fluxo aumentar de entrada e não de saída mais. A operação acolhida deu uma paralisada, porque a gente vinha no fluxo de migração, mas também vinha um fluxo de interiorização, e isso deu uma diminuída, mas acredito eu que se aumentar o fluxo deve retomar, porque já tem expertise de como fazer, mas a dificuldade que no sentimento do venezuelano, quando a gente conversa e a proximidade, o município não quer ser interiorizado. E o estado, vamos falar nível de estado, e o município é pequeno para você ter condições de manter o fluxo de pessoas. Eu acho que tem que ser, é questão política, ocorrendo a eleição do presidente, tem que fazer um trabalho novo, tem que se criar alternativas novas para que o estado não sofra mais o que a gente está sofrendo. Tem que ter uma intervenção diferenciada. A acolhida está muito bem, obrigada ali, a gente sabe que o que ela pode atender, ela atende muito bem. Só que fora da acolhida existem outras pessoas. Existem famílias abandonadas, existem pessoas que não têm nem condições. Vou te dar um exemplo. Ela acabou não passando para o governo também. Não passa, porque lá não se obriga a passar. Você se voluntaria a entrar lá e ter assistência, mas se você não quiser, você está obrigado ainda. Você não é obrigado a entrar lá. Então, essas situações aí, eu acho que tem que ser olhada com uma olhada um pouco diferente para que mude a forma dessas pessoas entrarem. O que se fala é que a lei, a lei foi mudada desde 2018, que é uma lei que foi feita já no finalzinho do mandato do Michel Temer, então tem que mexer nessa lei para tentar dar, pelo menos, melhor condições de quem não quer estar na acolhida, porque quem está fora da acolhida não está sendo bem adaptado. Hoje nós temos aí uma eleição polarizada, passou os primeiros turnos, temos dois candidatos, o presidente Bolsonaro e o governo Lula, que já foi presidente, e tem também essa questão da amizade que ele teria com o Maduro. Como é que o senhor vê isso e qual, na sua visão, seria o melhor para o Brasil? O melhor para o Brasil é o Bolsonaro. Ele é sem sombra de dúvida. A situação de Roraima, eu acho que o presidente, não deixando de reconhecer o trabalho da acolhida, que também é fruto do Bolsonaro, porque o investimento que foi feito, o recurso que vem com a acolhida, foi o que nos salvou aqui, para não estar pior do que está hoje. Mas eu acho que não tem opção de dúvida. O melhor para o Brasil e para Roraima é o Bolsonaro. Não tem o que falar. A questão da crise com a Venezuela e com o convívio com a esquerda, para nós, eu acho que não sumi nada. Se o Lula chegar a ganhar a eleição hoje, o senhor vê um risco para o Brasil, para Roraima? Para Roraima, sim. Nesse momento, sim. Eu acho que pode ser pior do que está hoje. No primeiro momento. Por quê? No primeiro momento. Talvez com algumas retaliações, até mesmo da forma que é a gestão madura na Venezuela, a percepção dele que tem hoje, que a gente enxerga, das pessoas saindo do país por uma forma que é tratada lá dentro. Pela forma que o presidente da Venezuela trata a maioria da sua população. E eu acho que isso pode trazer um fluxo maior de pessoas fugindo da Venezuela. A perícia, no primeiro momento, pode ser assim. E ir vindo mais... Mais pessoas. Para cá. Mais pessoas para cá ainda. Até por causa das condições que nós oferecemos hoje. Mas essas condições também podem deixar de se oferecer. Pode ser. Exatamente. É uma coisa que a gente vê. É tudo uma surpresa. Eu acho que hoje as condições que é ofertada pelo governo federal, pelo nosso presidente Bolsonaro, atraem muitas pessoas. Se vocês olharem pelo Auxílio Brasil hoje, o que é o Bolsa Família, com certeza uma pessoa já vinha pelo Auxílio, pelo Bolsa Família, e hoje o Auxílio Brasil é quatro vezes mais do que o Bolsa Família. Automaticamente ele atrai mais gente. Ele é um atrativo. É, porque as pessoas sentem insegurança. E se você olhar o auxílio que teve na pandemia, o auxílio da pandemia, que não é... A emergência da pandemia foi um dos atrativos para as pessoas virem. Também. A facilidade de adquirir aquilo ali é um problema. Então assim, muitas pessoas ali com qualquer celular, smartphone, eles cadastravam, eles chegavam na Polícia Federal e tiravam o CPFD de uma hora, eles já iam fazer o cadastro ali e eles já estavam recebendo. E se a gente olhar na proporção de pessoas que entrou na pandemia do que era antes, aumentou muito, que era facilidade de recurso. De recurso. Então assim, eu acredito que essas políticas devem ter o olhar diferenciado. Porque acaba que atrai muitas pessoas.